Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Visions of Mana. Bem, eu deveria ter upado mais. Só na hora que eu fiz a jogada de preparação, eu fui perceber que eu devia ter upado mais, infelizmente. Nível 15, nível 15 até é bom nesse ponto do jogo aqui, mas existem dois pontos de desafio e não dá, não dá pra... Não dá pra... Eu venci um no final, quando eu tava com a nova classe desbloqueada, depois de terminar os eventos que a gente vai fazer nesse vídeo, eu consegui vencer o primeiro desafio lá do Cristal Verde, mas eu venci muito em cima, muito em cima. Então eu vou fazer os eventos aqui agora e ao terminar o evento eu vou upar, vou passar a semana no pano e no próximo vídeo a gente vai passar... Dois não, tem três desafios aqui, porque na hora que a gente pegar um novo elemento vai ser desbloqueado uma nova área com desafio, só que eu não entrei em off. Bem, nós estamos indo atrás do artefato da lua, né? Ih, cara... No vídeo anterior eu deixei tudo aquilo de coisa sem pegar... Ah, ali é um lugar que eu não alcanço agora, né? Ah, tá certo, tá certo. Mas eu lembro que na jogada de preparação eu... Eu fiquei sem... Ah, tem aquela fruta lá, ó. Tem uma lá na frente, que eu não peguei. E é mais de uma. Ficaram algumas frutas para trás. Beleza. Conforme a gente for vendo elas, a gente pega. Eu tô com a barra de especial cheia, não? Porque eu quero... Eu quero fazer o especial do... Do... Ah, eu tava lendo a classe dele ali. Ué, o nome dele é Explorador? Não, é Explorador, né? O nome dele é Morley. Ainda tô... Ainda tô começando a decorar os nomes dos personagens. Eu já... Eu já liberei a classe de vento para ele? Já, né? Já... Ah... Aqueles pontos que estão lá na parte de cima são os pontos que a gente gasta, Porque na jogada de preparação eu upei os três personagens. E eu não tive a sensação de que tava gastando aquilo ali. Tá quanto? 85? Depois vamos ver. Vamos ver se vai gastar. Na hora que pegar a classe nova. Deixa eu ver. Nós temos que ir em todas essas estrelas aí até chegar na última. Eu não sei se a gente pode fazer fast travel. Pode, né? Eu não sei se acontece alguma coisa se a gente chegar na última área sem passar pelas outras. Eu não sei se a gente tem que ir em todas essas estrelas. Eu não sei se a gente tem que ir em todas as estrelas. Muito bem. Beleza. Quando... Quando encher o especial... Quando encher o especial a gente vai usar o dele. Eu até esqueci... Eu, na verdade, eu guardei o... Eu guardei o especial para usar com a Karina Eu acho que o especial da Karina causa mais dano quando ela está na classe do vento, né? Vamos colocar ela Pronto Trocar a aparência dela? Não precisa, né? Tá bom Mas quando a gente encher a barra, vamos usar o especial do Morley Ainda não encheu? Pelo menos nós temos um lugar onde dá para ir rapidinho e encher a barra do especial, né? Isso é uma sorte Enquanto o jogo não travar a gente dentro de alguma duja ou alguma coisa, está tranquilo para a gente encher Beleza Aqui tem um vaso azul para encher o especial Será que o especial dele é diária? Pelo menos nessa classe aqui, né? Ah, é diária também, muito bem Morreram todos? É porque o especial do Val não é diária O dele é o mais forte Só que ele é o mais forte se for atacar um inimigo só Aí você pode ficar tranquilo que o dano é devastador Mas ele não é diária, né? Não vai pegar em todo mundo Então Nesse caso A Karina e o Morley tem vantagem Deixa eu ver Vamos lá para onde a gente enfrentou o primeiro fodão O dragão O dragão continua lá, ó Isso aconteceu muito na demo também O dragão continua atacando igual um louco Depois que a luta já acabou Uma coisa que eu não tinha percebido Algum de vocês já devem ter percebido, mas Tem animais que foram congelados aqui dormindo, ó Você vê claramente que eles não foram atacados Eles não estavam caídos no chão Eles estavam deitados dormindo Cadê? Tem um lugar aqui que tem dois Aqui, ó Eu só fui perceber isso quando eu estava fazendo a jogada de preparação desse vídeo E provavelmente eles foram congelados pelo... Pelo fodão que estava andando aqui Andando não, né? Era um morcego Ou melhor, uma coruja Aquela coruja deve ter chegado aqui e congelado os animais locais, não tem? Ele vai usar a energia do próprio... Do próprio... Da própria relíquia elemental Para despertar a outra relíquia, não tem? E aí na hora que a outra relíquia despertar Eles conseguem encontrar Opa Seria difícil mesmo, hein? Vocês vão descobrir A gente vai descobrir nesse vídeo Que o Morley está procurando essas relíquias desde que ele era criança Não é à toa que ele não tinha achado até hoje, né? Estava meio difícil A relíquia elemental da lua Eu não sabia que a lua era um elemento, mas tudo bem Já sabe que se você apontar essa relíquia para um saiyajin Ele vai virar um macaco gigante, né? Não tem como olhar para o Morley e não lembrar da carrote do One Piece, né? Vamos voltar para a cidade Vamos voltar para a cidade Tirando essas que eu acabei de fazer Estão tirando essas que eu acabei de fazer Vamos voltar para o próximo cenário E volta de novo que tudo respawna No próximo vídeo eu vou estar devidamente upado Aí nós vamos passar Nós vamos passar esse desafio que está aqui Infelizmente eu não tenho um ponteiro para poder mostrar, né? E o desafio que está lá no outro cenário Antes da cidade onde a gente conheceu a Karina Então, no próximo vídeo a gente vai fazer Vamos ver os itens Olha, eu consegui vencer o desafio mais leve Que os bichos também estavam no level 15 E se eu não tivesse soltado um especial logo no começo Teria sido bem mais difícil, não tem? E... Eu passei faltando uns 5 segundos, cara Pera um pouco aí, como é que eu pego aquilo, cara? Tá, muito engraçado Como é que eu estou conseguindo... Ah, eu não estava fazendo pulo duplo Eu não estava fazendo pulo duplo Eu estava fazendo... Eu estava encostando na borda do modelo E não tem dash, né? Deixa eu ver... Para cá tem alguma coisa... Não? Você vê que a cidade... A cidade é literalmente construída em cima de uma ponte Olha... Eu vou dar uma ideia para vocês Na vida real não seria muito... Seguro fazer isso não, cara Os seus inimigos atacariam as vigas de sustentação Então essa cidade é... Demolim inteira Eu ganhei... Na luta que eu falei para vocês Eu ganhei... Cadê? Aqui, né? Equipamentos Desafios Hum... Esse, ó... Eu ganhei um item desses Só que de novo... Aparece tão rápido na tela que eu não consegui ver qual é Estou só no próximo vídeo Quando eu tiver mais zupado e poder vencer os desafios tranquilo A gente vai ver certinho Mas tomara que esses desafios liberem itens bons, né? Ah, esqueci... Não é aqui Inclusive... É engraçado que dá para ver uns itens lá Oi! Eu fico no reflexo de voltar e a máquina me coloca virado para frente E agora é descobrir o que fazer com essa relíquia elemental, né? Ainda temos que esperar um evento com a lua E quando acontecer Ele vai poder usar o poder da relíquia Digamos que o Morley cometeu um erro absurdamente fatal quando ele era criança E passou muitos anos tentando encontrar a relíquia para poder corrigir o problema Olha a sombra, rapaz Cara, se você ver uma sombra dessas cobrindo a lua na vida real Eu vou achar que é uma nave do Independence Day, cara Ou elas são grandes o bastante para fazer uma sombra na lua Ou a terra, né? A própria terra fazendo eclipse na lua É, mas quando a terra faz eclipse na lua A única coisa que acontece é que você não vai ver a lua Agora quando a lua tampa a luz do sol, né? Aí a gente chama de eclipse O contrário eu acho que não tem nome, não Olha ele aí Eles misturaram a relíquia do elemento da lua com o poder de controlar o tempo Só agora que os outros conseguiram chegar Já que o elemento lua nunca existiu, né? Eles tiveram que criar algum poder para esse elemento E no caso, nesse jogo pelo menos Eu não sei se nos outros jogos da série mana O elemento lua também existe E se existe, se ele manipula o tempo, né? Olha, voltamos para a época de glória desse reino O reino dos Nikos O reino dos Nikos Ah, não me diga que o Morley lagou Deixou o grupo, não me diga Eu queria ter colocado Eu queria ter colocado uma Uma imagem na lateral Mas Eu tirei o print da personagem Mas não deu tempo de recortar Isso é... Um pincel de luz É um pincel de luz É um pincel de luz É um pincel de luz Um pincel de luz É um pincel de luz É um pincel de luz Um pincel de luz Um pincel de luz É um pincel de luz Um pincel de luz É 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 de acordo com as minhas Olha a luz É um pincel de luz Então... É um pincel de luz Beleza, agora Agora o jogo vai deixar eu dar uma andada aqui pela cidade Apesar de nós estarmos A gente está andando dentro de uma memória Dá para pegar os itens Olha, tem uma vidente aqui A personagem que eu falei para vocês Que eu tirei um print para poder recortar É essa aqui Logo logo eu vou colocar ela na lateral Dos vídeos Achamos um biscoito Dá para subir aqui Não é que dá rapaz Ah, mas a gente está sem o pulo duplo E seria meio difícil subir no restante da estrutura Essas árvores aí com esse paredão dessa cor Me lembram um pouquinho o Tears of the Kingdom Quem sabe no remake do Tears of the Kingdom Nossa Remake do Tears of the Kingdom Meu amigo, coloca 20 anos aí Nem eu cheguei no Minamoto vai estar aqui E hoje eu vou estar bem velhinho Se eu estiver vivo, né? Deixa eu ver Acho que é só até aqui Como eu falei A cidade toda é construída em cima de uma ponte Não, foi uma boa ideia Ainda assim não foi A ruína desse reino aqui Não foi por causa da ponte Era uma Coitada da mãe dele, cara Deve passar o dia inteiro mandando o Guri parar E o Guri correndo de um lado ao outro Criança, né? Olha Já vou antecipar pra vocês Essa estrutura aí É uma obra super fatorada Feita com aquela qualidade, rapaz Ah, rapaz Todo mundo começou a ser Todo mundo começou a desaparecer no tempo Nossa Será que Será que em algum momento do jogo Nós vamos encontrar outras Outras pessoas dessa cidade Que não estavam aqui Na hora, e aí quando voltaram Encontraram a cidade vazia Ele tentou segurar ela Mas não vai segurar uma lembrança Nossa Você fez a cidade inteira Ser pulverizada Isso não deve fazer muito bem Pra cabeça de uma criança Agora o que nós vamos ter que fazer O seguinte O Morley Ele caiu novamente Dentro do trauma dele Pelo que aconteceu Nós temos que encontrar ele E ajudar ele se recuperar E aí Que não Engraçado, era atrás disso que ele estava, mas ele largou ali no chão e foi procurar a mesma coisa em outro lugar. Os itens que a gente pegou nas lembranças são os mesmos itens que estariam aqui. Será que se eu não tivesse pegado os itens nas lembranças, eles estariam diferentes aqui? No Chrono Trigger tinha isso. Um item que você não pegou no passado, no futuro ele vai estar diferente. Será que é a mãe do Morley ou é o espírito da Luz que está falando com a gente? Deve ser o espírito da Luz, né? Muito bem. Isso aqui também vai poder ser usado, todas as relíquias elementais podem ser usadas no mapa. Essa aqui vai criar um campo que se os inimigos entrarem, eles ficam em câmera lenta. Engraçado, eu ativei... Eu ativei... Opa, é para cá. Eu ativei isso aí em off. E não aconteceu nada. Eu acho que depois de ativar a pedra, você tem que iniciar uma luta, né? Para ter efeito. Vai ter uma lutinha obrigatória daqui a pouco. Mas é só uma luta contra um grupo de inimigos normais. Mas eu tenho que prestar atenção para ver se não tem uma pedra no local. Agora vai aparecer no mapa alguns pontos de interesse, que é justamente a ativação da pedra dessa cor, né? Deixa eu ver se já apareceu. Já, tem uma aqui à esquerda. As garotas desapareceram? E agora? Será que tem que iniciar uma luta? Deixa eu ver aqui. Ok, deveria aparecer algum campo aqui, não? Não dá para pegar a arma deles. Ah, tinha umas frutas ali que eu não peguei. Ali, onde ele está, mas não tem nenhuma pedra. Tem uma pedra verde ali, é. Pegue esse item aí que eu deixei também sem pegar. Os caras colocaram efeito de reflexo no gelo na água congelada, ficou legal. Até porque eles se preocuparam com o detalhe do gelo que está meio sujo de neve por cima. Não fica transparente como um espelho, não tem? O que é isso? Olha só O poder agora foi despertado Nossa, eu fiquei muito em cima da coruja Tomei todos os hits nos ataques O que faz? Não sei o que eu não sei, mas eu não tenho que fazer isso Tinha dois grupos de inimigos Essa tartaruga é forte Muito bem Não precisei voltar a vida Pelo menos justifica Que os personagens terminarem cansados no final da luta Eu acho que você pode usar É isso, mas... Na verdade, eu pedi a Eterana Lunasphia... Eu gostaria de ajudar a Lunasphia Eu gostaria de ajudar a Lunasphia Eu gostaria de ajudar a Lunasphia Eu não conseguia ver a Lunasphia Mas eu acho que é preciso Aqui vai ser o desafio Aqui é o desafio onde os monstros estão no... Eles estão no level 17 Se eu estiver enganado Eu até sobrevivo Mas demora Demora um pouco Ainda dá tempo de vencer Rapaz Com uma lua desse tamanho As noites de lua cheia Teria até vento Sem necessidade de lâmpada Esse aqui Acho que é a primeira vez que... É a primeira vez que tem um jogo Onde o cenário à noite É super iluminado E faz sentido, né? Ahm... Aqui Esse ponto aqui de marcação Se eu não estiver enganado É um... É um ativador do próximo elemento Ou é um item normal agora Mas eu lembro que eu fui lá E não era nada demais assim Na jogada de preparação Eu só queria saber Por que que... Por que que... Não vieram pessoas de outros reinos Para... Para ficar nesse lugar, né? Praticamente uma mini vila pronta aqui Talvez o Morda E tenha expulsado todo mundo Um... Muito bem Não precisava o jogo avisar que elas voltaram Mas está tudo bem Após até agora Desde que a gente começou essa série Esse cenário que está dando As melhores fotografias, né? Principalmente por causa dessa lua Um... Olha quem chegou Chegou Os olhos dela quase não dá pra perceber Se não fosse a linha dos cílios dela Eu já acredito que eu nunca tinha percebido Que esse espírito da lua tinha cabelo No jogo antigo pra mim era só uma carapaça Ou será que eles alteraram ela e agora ela tem um cabelo E agora ele vai se tornar oficialmente o ex-boto Alguém que carrega uma culpa igual a ele Não vai se importar de se sacrificar pra... Pra tentar usar isso como uma redenção Eu só queria saber porque os personagens desse jogo Estão tão felizes em saber que vão morrer Vamos ver se no final vai ter alguma revelação Porque isso não é mencionado Pelo menos no Trials não é né E lá no Secret of Mana o pouco que eu joguei Eles não falam nada sobre isso também Eu vou avançar um pouquinho mais a história Porque vai desbloquear uma loja Ou melhor, três lojas E aí eu vou poder voltar pra farmar Farmar de novo E aí eu vou ter de novo Vamos sair lá do outro lado, não dá para conversar com o Drogon. O que é aquilo ali? Aquilo ali seria algum bicho? Uma estátua de algum bicho? Eu nem reparei nisso na jogada de perdido, quando a gente passou por aqui durante o dia. Durante o dia não, quando estava no passado. Ele estava no verão. Vocês queriam fazer a fada com as duas mãos na cintura, mas ficou esquisito, hein? Olha! Me lembrou as três vendedoras secretas do Mega Man X Comand Mísseo. Que não são tão secretas assim, porque elas aparecem em outros lugares, né? Aqui praticamente tem o lugar onde elas fazem comércio no mercado negro. Eu estou preocupada, né? Você disse que você viu a Nikita. Você ficou bem, né? Meu pai... Então, vocês... Madurene, né? Nós também somos vocês, né? É a irmã François, né? É a irmã Moutreia. A irmã Moutreia foi criado a Nikita. É a irmã Cristine, né? A irmã Moutreia foi criado a Nikita. Olha a diferença de equipe de desenvolvimento. O pessoal que fez esse jogo, eles colocaram um efeito de reflexo no cabelo delas que ficou parecendo que o cabelo delas é de plástico, cara. Enquanto a Monolith conseguiu colocar um efeito de reflexo no cabelo dos personagens do Xeno 3. E ficou muito melhor, cara. Independente da potência de onde os jogos vão rodar, né? Nossa, imagina o que a Monolith não vai fazer na próxima geração, rapaz. A Monolith é a única divisão da Nintendo que eu tenho hype. A cada nova geração eu fico no hype para os novos jogos deles. A Cristina, a Francesca, a Madalena. Aparentemente elas tiveram contato com o pai do Morley, só que elas são filhas adotivas dele. Então elas tratam o Morley como o irmão mais velho. Pera, não tem um lugar para eu descansar? Acho que aqui tem dinheiro, né? Beleza. Eu queria poder aumentar o tamanho dessa fonte. Eu lembro que a única coisa que eu comprei na jogada de preparação foi o... Deixa eu ver... Essa aqui é a espada para a classe atual dele. Vai aumentar um trisquinho a força mesmo, mas já serve. E aqui uma arma nova para a classe padrão do Morley. Beleza. Pode equipar. Aqui praticamente... Ah, aqui é acessório, né? A arma é aqui. Deixa eu ver... Nada novo, nada que ele já não tenha. Aqui... Cara... Vocês estão percebendo... Não sei se vocês estão assistindo num celular, ou numa TV pequena, ou... Se vocês estão numa TV 4K, mas... A aparência dos personagens fica toda borrada quando você olha para eles aqui dentro da loja. Não sei porquê isso. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Isso aqui vai aumentar o ataque mágico em 11 pontos. Mas é para quando ela estiver na classe vento, né? Tá bom. Eu vou trocar a classe dela para vento. Se é que já não está trocado, né? Cara, que classe é essa? Que classe é essa que ela é uma lutadora? Hum... Como a gente não tem essa classe ainda... E nem essa aqui, ó... Do Morley... Essa aqui é a classe padrão dele? Deixa eu ver uma coisinha. Acho que se eu tirar a... Se eu tirar a roupa... A roupa secundária de DLC do personagem... A aparência dele vai mudar quando a gente for ver as armas, né? Beleza. Isso aqui é uma classe que a gente ainda não tem. Ah, agora... Ela já aparecia antes. Essa aqui que é a roupa dela para... Para a classe do vento, né? Hum... Rapaz, quanto dinheiro eu tenho? Não tenho muito, não, né? Os inimigos não dão muita grana nesse lugar, não, cara. Ah, eu já tenho. Já tenho, já tenho. Eu não tenho essa classe, então? Deixa para lá. Deixa eu ver se ela tem algum item que eu não tenha. Não. Mas deixa eu comprar um... Um ressuscitador. Dessa vez vamos farmar para caramba aqui e ver se a gente consegue uma grana. Ahn... Vamos só. Passar pelos pedaços de cenário aqui. Será que a gente vai abrir essa porta aqui em algum momento? Deixa eu ver... É, a gente vai abrir mais tarde. Beleza. Ui! Eu sempre esqueço que a máquina vai me colocar numa posição diferente. Olha, só porque o cenário é vazio ali atrás, ali embaixo, né? Eles colocaram umas películas de nuvem, ó. Para passar na frente. Você vê que a película está parada, velho. A película está totalmente parada. E eu queria saber porque que em volta da lua, na parte de baixo dela, tem umas manchinhas roxas que devem ser as estrelas lá no fundo, né? Mas não tem o formato igual das estrelas, tá vendo? É como se fossem algumas pequenas coisas construídas em volta. Será que em algum momento a gente vai para a lua nesse jogo? Depois do Final Fantasy IV, eu não duvido de mais nada. Mas eu não entendi o que a gente está desbloqueando aqui, hein? Utilizar relíquia elemental. O que que aconteceu? Aqui o jogo ainda conta como... O jogo ainda conta como dentro da cidade. Se eu sair lá na frente... Se eu sair aqui, aí acabam os revendos. Eu nem sei o que vai acontecer. Então eu tenho que teleportar para lá, ó. Peraí... Ah, eu já ia perguntar porque que tem umas bolinhas amarelas, mas são... São... São nossos companheiros, né? Não tem lugar nenhum para dormir aqui, cara. Nós vamos ter que ir lá naqueles vasos para recuperar energia. Eu vou lá. Mas vou finalizar por aqui. E agora eu vou começar um novo processo de farm. Ah! Antes... Antes... Vamos desbloquear... Vamos desbloquear os elementos para os três personagens. Para a gente ver a cena de ativação. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Tá meio... Tá meio... Mais 18 aquela descrição ali. Nossa! Muito bem. Eu espero que em algum momento o jogo permita que a gente troque aparência, hein? Se a gente poder trocar a aparência dos personagens vai ser legal Ela continua usando Os leques como arma Após o cara está carregando uma espada até no rabo No sentido literal da palavra Praticamente ele está usando o Santorium só que sem usar a boca Muito bem, eu vou deixar ele com esse elemento Ela eu vou deixar com esse aqui O Val vai ficar normal Câmbio rápido de relíquias Acho que apertando para cima Tá bom A gente está com ela aqui Vamos começar pelo Val vai ficar mais fácil 90 pontos ali Eu não sei se é aqueles pontos ali que vai ser consumido Não, não está consumindo aquilo ali Quais são os pontos que estão sendo consumidos? Ah, agora que eu fui perceber que está consumindo aquele PE A gente ganha esse PE como ganhando o level? Deve ser, né? Beleza, agora ela também Essas aqui são as técnicas que já ficam equipadas Já aprendeu Já tem efeito passivo, né? Tomara Bem, ele já está na classe certa para usar Essas magias Muito bem Agora sim Personais devidamente aparatados Ou melhor, paramentados, né? Aparatados é outra coisa Vamos lá na parte final do cenário antes de terminar o vídeo Só para eu me lembrar o que é aquele ponto de transição E deixa eu ver se tem outro ponto de transição Ou melhor, interação Tem um ponto de interação aqui, ó Do lado esquerdo Só que ele está depois do portão Que eu ainda não tenho como passar A não ser que dê para passar ali com o Morley Mas isso aí eu vou ter que tentar Durante a jogada de preparação Porque Eu tenho que upar Salvar o jogo E depois ficar tentando fazer outras coisas Ah, é verdade Aqui é um ponto de desafio Só que é um ponto de desafio da terra Provavelmente aqui vai ser level 17 para cima também, né? Agora eu me lembrei Beleza, beleza Eu vou Eu vou encerrar aqui No próximo vídeo Já vamos estar devidamente upados Ah, deu 41 balinhas Beleza Já vamos estar devidamente upados E prontos para fazer os desafios Vamos ver se eu consigo fazer esses 3 desafios no próximo vídeo Ou pelo menos os 2 de vento, né? Level 15 e level 17 Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Catinho O link está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau